Feliz dia dos namorados, meu amor. Ah, feliz todos os namorados para ti também, meu lindo. Toma a tua prenda. Oh, que será? Oh, é um carro. Obrigado, linda. És o maior. Toma. Vem a tua prenda agora. Oh, que engolido tão lindo. O que será? Oh, um cinto. Era mesmo isto que eu queria. Andava mesmo a precisar de um cinto. Andava-se e andas. Oh, 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 oh Obrigado.